Nesse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre os requisitos, ou seja, aqueles elementos que têm que estar instituídos, têm que ser observados, no caso prático, para que aquela segurada ou segurado tenha o direito a gozar do benefício do salário maternidade. Então, vamos lá. O primeiro desses requisitos é que não pode ter tido outro benefício em razão daquele nascimento ou adoção. Por quê? Porque só pode ter um salário maternidade por nascimento ou adoção. Isso está previsto no artigo 71a, parágrafo 2º da lei 8.213, que fala que ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica e o disposto no artigo 71b, não pode ser concedido benefício a mais de um segurado decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a regime próprio de previdência social. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar desse artigo, regra geral, não vai poder ter um benefício em razão do mesmo nascimento ou em razão da adoção. Contudo, existe uma ressalva que é feita. A mãe biológica, ela pode ter gozado do benefício do salário maternidade e, posteriormente, abandonado essa criança e essa criança ter sido adotada. Isso não vai se tornar um empecilho para que a mãe adotante ou o pai adotante goze de um benefício de salário maternidade. Isso está previsto na legislação, tá? Só que, regra geral, quando, por exemplo, nós temos dois pais adotantes ou uma mãe e um pai adotante, só um vai ter que escolher que vai ser ele que vai gozar desse salário maternidade. Não vão ser os dois indivíduos adotantes que vão poder gozar desse benefício. E isso também se aplica aos casos em que um dos indivíduos está regido pelo regime geral da previdência social e o outro está no regime próprio de previdência social, tá? Então, isso não vai se tornar uma exceção também. A única exceção que nós temos é a mãe biológica, que pode ter gozado do benefício, depois essa criança é adotada e aí a adotante também vai poder gozar do benefício. Só que, nos outros casos, não. Só pode um salário maternidade por nascimento ou adoção, ok? Seguindo, nós temos a questão do beneficiário, do indivíduo que está gozando do salário maternidade, ter que se afastar da atividade. Porque a gente já falou no bloco anterior que o objetivo do salário maternidade é trazer a possibilidade da mãe ou da adotante ter a possibilidade de cuidar desse novo filho, dessa criança que nasceu. Em face disso, há a necessidade de que se afaste da atividade para conseguir se dedicar exclusivamente à tutela, aos cuidados com esse novo ser que foi gerado. Então, o artigo 71c fala que a percepção do salário maternidade, inclusive o previsto no artigo 71b, está condicionado a esse afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício. Porque, veja bem, esse benefício não pode ser utilizado como uma maneira de se ter um ganho monetário em face de se ganhar o salário maternidade concomitantemente com a atividade remunerada desempenhada. Não é esse o objetivo. Estaria se desvirtuando o objetivo desse benefício social, ok? Outro requisito é que a guarda tem que ser para fins de adoção. Isso está previsto no decreto, no regime da Previdência Social, que fala no artigo 93a, no parágrafo 2º, que o salário maternidade não é devido quando o termo da guarda não contiver a observação de que é para fins de adoção. E outra coisa que é importante é que nesse termo de guarda para fins de adoção tem que estar previsto o nome do cônjuge ou companheiro, tem que estar previsto o nome daquele indivíduo que vai gozar do salário maternidade, ok? Outro requisito aqui, ó. A adoção de mais de uma criança só vai gerar um benefício. Então, se eu acabo escolhendo adotar três irmãos, né? Porque eu não quero separar as crianças que são irmãos biológicos, eu quero adotar os três. Cada um tem uma idade. O decreto falava que em virtude dessa adoção de mais de uma criança só haveria a possibilidade de um benefício do salário maternidade relativo à criança de menor idade. Contudo, aqui a gente precisa fazer uma observação, tá? Ainda está regulamentado e é previsto, sim, que vai ser só um benefício de salário maternidade. Contudo, essa parte do relativo à criança de menor idade está totalmente desatualizada. Porque o que acontece é que antes nós tínhamos uma tarifação em face da idade da criança que traria a possibilidade ou de um lapso temporal de salário maternidade maior ou menor. Então, quanto mais velha a criança fosse, menor seria o tempo que eu poderia gozar o salário maternidade. E quanto mais nova a criança, maior seria o lapso temporal que eu teria direito. Isso não está mais em vigência. Agora, qualquer criança a qualquer idade vai ter um salário de benefício igual ao da mãe que acaba tendo o parto, a mãe biológica da criança, ok? Nós vamos ter um bloco para falar sobre isso mais detalhadamente. Mas aqui eu já deixo essa ressalva de que essa parte em específico está desatualizada, ok? Continuando, nós temos mais um requisito que é o documento para se requerir o benefício. Regra geral é a certidão de nascimento do filho. Isso está previsto no decreto 3048, no artigo 101, parágrafo 3º, que fala que o documento que vai comprovar esse nascimento, esse direito ao benefício e, consequentemente, vai ser utilizado para requerer o benefício, vai ser a certidão de nascimento do filho, tá? Isso, inclusive, nos casos de adoção e guarda para fim de adoção. Só que vai ter uma exceção, que é o caso do aborto espontâneo. Existe a possibilidade da mãe que acaba sofrendo um aborto espontâneo ter o direito de gozar do salário maternidade. Existe um lapso temporal menor para essa mãe ou maior, de acordo com o período que esse aborto vai ocorrer, né? Ou se ocorrer o natimorto, que é a criança que nasce, que passa pelo parto e já está morta. Mas a gente vai estudar isso em blocos posteriores. O fato é que, nesse caso, não vai se expedir uma certidão de nascimento, né? Aí sim, vai precisar de um atestado médico que comprove que houve esse aborto espontâneo ou um atestado médico que comprove que aquela criança morreu dentro do útero da mãe ou já teve o parto e aquela criança nasceu morta. Em face disso, ela vai poder requerer esse benefício, comprovar que ela tem direito a esse benefício. Ok? Com isso, nós terminamos esse bloco.